Demorou, mas 2020, o ano mais complicado das nossas vidas, chegou ao fim, e como tradição é algo que não deve ser quebrado, terminamos este ano com mais um Prêmio Rabugento. E essa versão do Prêmio Rabugento vai ser mais focada em séries, já que por conta da pandemia os cinemas foram fechados e junto com ele os grandes filmes foram encaixotados para serem lançados em algum dia no futuro. Isso fortaleceu os serviços de streaming, e as séries ganharam espaço maior do que já tinham. Cinemas tentaram agir como se fosse seguro estarem abertos durante uma pandemia, com direito a um festival de cinema que tinha o filme Tubarão entre os selecionados, o que deixa bem claro como as empresas estão muito mais preocupadas com o seu dinheiro do que com a sua saúde. Até os grandes eventos como a CCXP foram online, e tirando de ser fandão, nenhum outro funcionou, ninguém deu muita atenção. Aparentemente o povo gosta mesmo é de se aglomerar. E nessa bagunça, o último filme que eu vi numa sala de cinema foi Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, animação da Pixar, em 5 de março. Desde lá eu não fui mais ao cinema e nem pretendo ir, eu tenho pais idosos e dois bebês em casa. Preciso ser responsável com a minha saúde, com a dos meus e até mesmo com a sua, que mora longe de mim. Mas vamos deixar esse papo chato de pandemia de lado e começar o Prêmio Rabugento 2020 com os melhores e piores do ano. Mas antes, como manda a tradição, eu vou começar dando os dados de filmes e séries que eu consumi em 2020. O primeiro filme que eu vi em 2020 foi uma comédia francesa com Gerard Depardieu, meio tosca, meio estranha, meio sem graça, e essa foi a tônica de 2020. Em termos de séries, foram 646 horas na frente de uma TV em 2020. 1160 episódios, 97 por mês, 22 por semana, 3.2 episódios de séries por dia. A série que consumiu mais o meu tempo foi Hunters, da Amazon Prime Video, perdi 10 horas e meia do meu precioso tempo assistindo essa série meia boca. A madrugada é o meu horário. Metade das séries que eu assisti em 2020 foi entre meia-noite e seis da manhã. E foram séries de 105 redes de TV ou serviços de streaming diferentes de todo o mundo. 112 séries eram da Netflix, 26 da Amazon Prime Video e 17 do Hulu. 29% eram séries dramáticas, 15% comédia e 10% fantasia. E os cinemas fechados não me impediram de assistir a 369 horas de filmes. Foram 234 filmes, 20 por mês, um pouco mais de 4 por semana, um pouco mais de meio filme por dia. O filme Contágio de 2011, por motivos óbvios, eu vi duas vezes e ele se tornou o filme mais assistido por mim neste ano, com um total de 3 horas e 32 minutos. 18% do total dos filmes eram drama, 14% eram comédia e 9% thrillers. E na madrugada eu não vi apenas séries, eu vi também filmes. Em 2020, 122 filmes foram assistidos entre meia-noite e seis da manhã por mim. Os estúdios com mais filmes assistidos foram a Warner Bros com 18, a Blumhouse e a Columbia Pictures com 7 cada. Os atores que mais apareceram na minha tela foram Nicholas Hoult, William Sadler e Harry Mellon, com três filmes e duas séries cada um. A atriz foi June Squid, com quatro filmes e uma série. Somando tudo, eu consumi 1.010 horas de filmes e séries em 2020. Mas agora vamos ao que realmente interessa. O melhor e o pior deste ano, neste especial Prêmio Rabugento 2020. E vamos começar pelas séries. Melhor abertura de séries, The Flight Attendant, HBO Max. Melhor cena inicial, The Umbrella Academy, Netflix. Cena inicial do primeiro episódio da segunda temporada, com a trilha sonora de My Way, de Frank Sinatra. Cancelamento mais triste do ano, Cristal Encantado, A Era da Resistência, da Netflix. Melhor trailer de série, WandaVision, no Disney Plus. Série mais amada pelos fanboys, The Boys, Amazon Prime Video. Série mais lacrativa, Star Trek Discovery, CBS All Access. Melhor cena com morcegada na cara, Mina, no primeiro episódio da minissérie Drácula, da Netflix. Espera, essa eu tenho que mostrar. Cena mais engraçada em uma série sem graça, a cena do macaco no espaço em Space Force, da Netflix. Melhor episódio com metalinguagem, The One Where We All Trapped On TV. Décimo quarto episódio da quinta temporada de Legends of Tomorrow, The CW. Pior encerramento de série, Sobrenatural, The CW. Tinha mesmo que matar o Dean. Melhor encerramento de série, The Good Place, Netflix. Aquela cena da Eleanor sozinha na cama, que triste. Melhor crossover de série de televisão, que influenciou toda a nova fase da Marvel. Crise nas infinitas terras, do canal CW. Pior episódio, não me esqueça, quarto episódio da quarta temporada de Star Trek Discovery. Melhor episódio, O Tanque de Ácido, episódio oito da quarta temporada de Rick and Morty. Episódio mais fofo, Cowboy. Terceiro episódio da primeira temporada de Little America, da Apple TV+. Melhor cena pós-créditos em série, a cena em que Boba Fett mata o Bibi Fortuna e assume o trono do Jabba. Oitavo episódio da segunda temporada de O Mandaloriano. Série que não vingou porque era fraca demais, Snowpiercer, TNT. Pior personagem sombrio e estranho com um segredo, que não fez a menor diferença no final. Caleb em Westworld, HBO. Personagem fofo que se mostrou um devorador de raças em extinção. Grogu ou Baby Oda, segundo episódio da segunda temporada de O Mandaloriano. Melhor versão do Exterminador do Futuro, Dark Troopers. Oitavo episódio da segunda temporada de O Mandaloriano. Melhor versão do Exterminador do Futuro destruído em questão de segundos, Dark Troopers. Oitavo episódio da segunda temporada de O Mandaloriano. Pior solução de um problema criado por um roteísta de Star Trek desde que inventaram a viagem no tempo sem sentido para apagar todas as porcarias inventadas na primeira temporada de Star Trek Discovery. A criação de um novo corpo para salvar Jean-Luc Picard da morte, décimo episódio da primeira temporada de Star Trek Picard. Pior deus ex-máquina do ano em qualquer mídia de cultura pop. Luke Skywalker chegando no exato momento em que nossos heróis precisavam que o ser mais poderoso da galáxia chegasse para salvá-los. Oitavo episódio da segunda temporada de O Mandaloriano. Série que sabe fazer fanservice sem ser pedante, Star Trek Lower Decks, CBS All Access. Pior série Star Trek do ano, Star Trek Discovery, CBS All Access. Melhor série Star Trek do ano, Star Trek Lower Decks, CBS All Access. Melhor série que precisou inventar uma solução do nada para fechar um enredo de viagem no tempo, Dark Netflix. Melhor série sobre futebol com atores que realmente jogam futebol, Ted Lasso, Apple TV+. Série com a legenda traduzida mais nada a ver com o áudio original, O Gambito da Rainha, Netflix. Melhor série com um enredo tão viajante que tem até o irmão do Jorel perdido nela, O Terceiro Dia, HBO. Melhor série em que todo mundo poderia ter morrido logo no primeiro episódio que não faria a menor diferença, Raised by Wolves, HBO Max. Melhor série em que a personagem principal é uma guerreira que tudo que ela quer é arrumar um namorado, Warrior Nun, Netflix. Melhor série que a gente fica ansiosamente esperando que alguma coisa realmente aconteça e nada acontece, Brave World, Peacock. Pior série da Marvel que ninguém nem se tocou que era da Marvel, Hellstrom, no Hulu. Melhor série de gangues que foi cancelada precocemente e que mereceria ser salva, Reprisal, Hulu. Melhor série sobre viagem no tempo depois de Dark, só que ninguém se importou em assistir, Tales from the Loop, Amazon Prime Video. Série que melhor usou as limitações da pandemia e fez o melhor episódio com chamadas via internet, Mythic Quest, Raven's Banquet, Apple TV Plus, décimo episódio da primeira temporada, episódio Quarentena. Melhor taxista do universo, Jinjarin, o Mandaloriano, Disney Plus. Melhor Uber do universo, Jinjarin, o Mandaloriano, Disney Plus. Melhor entregador de iFood do universo, Jinjarin, o Mandaloriano, Disney Plus. Serviço de streaming que enganou todo mundo em 2020, Disney Plus. Serviço de streaming que flopou em 2020, Quibi. Melhor serviço de streaming de 2020, Netflix, mas só por causa das séries. Melhor ator, Judy Law, In the Third Day, da HBO. Melhor atriz, Michaela Coel, I May Destroy You, HBO. Pior série, Space Force, Netflix. Melhor série de super-herói, The Umbrella Academy, Netflix. Melhor série de porradaria, Gangs of London, Sky Atlantic. Animação mais nonsense, The Midnight Gospel, Netflix. Melhor animação, Star Trek Lower Decks, CBS All Access. Melhor série de terror, Monsterland, Hulu. Melhor série de ficção científica, Deves, Hulu. Melhor série de comédia, Ted Lasso, Apple TV Plus. Melhor série de drama, The Good Lord Bird, Showtime. Melhor minissérie, 000, Amazon Prime Video. Melhor série do ano, Ted Lasso, Apple TV Plus. E agora, vamos aos filmes. Pior protagonista feminina, Anne Hathaway, em A Última Coisa Que Ele Queria. Pior ator, Ben Affleck, em A Última Coisa Que Ele Queria. Personagem que deu alívio quando morreu, o personagem do Ben Affleck, em A Última Coisa Que Ele Queria. Pior direção, Dee Rees, em A Última Coisa Que Ele Queria. Pior roteiro, A Última Coisa Que Ele Queria. Roteiro mais furado do ano, Mulher Maravilha, 1984. Pior plot twist, A Ilha da Fantasia. Filme mais inassistível deste século, A Última Coisa Que Ele Queria. A Última Coisa Que Eu Queria Ter Visto neste ano, ter assistido a A Última Coisa Que Ele Queria. Piores filmes de 2020 que eu não vi, Capone, Dolittle e Convenção das Bruxas. Filme difícil de assistir com um ator que era muito legal, The Very Excellent Mr. Dundee, com Paul Hogan. Filme que define 2020, O Poço. Melhor trailer, The Batman. Tradução de legenda mais nada a ver com o áudio original, Soul. Pior filme com Chadwick Boseman, Destacamento Blood. Melhor filme com Chadwick Boseman, A Voz Suprema do Blues. Pior continuação de um filme que ninguém pediu quase 30 anos depois, Bill e Ted Encare a Música. Filme que não tinha nem ideia da história que estava tentando contar, Tenet. Filme independente, descolado, diferentão que todo mundo gostou, mas que eu achei bem mais ou menos, First Call. Filme descolado e diferentão que eu gostei, estou pensando em acabar com tudo. Filme de super-herói que fracassou nas bilheterias por ter errado o público. Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Pior filme de super-herói, Mulher Maravilha 1984, empatado com Os Novos Mutantes. Filme de super-herói, Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Filme de agente secreto que precisa fugir para provar a inocência, Ava. Filme baseado em game, Sonic. Filme de fim do mundo que praticamente não tem fim do mundo, só um casal completamente sem noção e sem senso de responsabilidade correndo o tempo todo, Destruição Final, O Último Refúgio. Filme de monstro, Ameaça Profunda. Filme de monstro de 2020 que nem foi para os cinemas e que ainda assim eu tenho certeza que ia ser muito legal, Godzilla vs Kong. Filme com Leandro Hassum, tudo bem no Natal que vem. Filme bizarro, mas divertido mesmo assim, Guns Akimbo. Filme antigo que eu ainda não tinha visto e que eu me arrisquei a assistir nesse ano e que todo mundo dizia que era muito ruim, mas que eu achei até honesto dentro da sua proposta, Showgirls. Produtor com mais filmes ruins por metro quadrado, Netflix. Melhor cena de dança em um filme que não era musical, The Bend. Melhor atriz que você não conhecia, mas que quase roubou o filme do seu protagonista, Maria Bacalova, em Borá, fita do cinema seguinte. Melhor atriz, Elizabeth Moss em Shirley e o Homem Invisível. Melhor ator, Yair Abdul-Martin II em O 7 de Chicago. Melhor filme que eu vi no cinema em 2020, O Homem Invisível. Melhor documentário, You Cannot Kill, David Arquette. Melhor filme com Tom Holland, O Diabo de Cada Dia. Melhor ficção científica, A Vastidão da Noite. Melhor animação, Soul. Melhor filme diferentão, Estou Pensando em Acabar com Tudo. Melhor comédia, Palm Springs. Comédia que me fez rir de verdade, Bad Trip. Melhor horror, His House. Melhor filme de guerra, Mosquito. Melhor drama, Shirley. Melhor filme não falado em inglês, Malm Krog. Melhor filme que tem um monte de gente dizendo que é bom, mas que eu não vi ainda, Nomadland. Pior filme do século, A Última Coisa Que Ele Queria. Melhor filme de 2020, Palm Springs. E com essas certezas, surpresas, sustos, controvérsias, eu fecho oficialmente o ano de 2020 na internet mundial, um ano difícil para todos. Se você perdeu algum conhecido ou ente querido para a covid-19, fique com os meus sentimentos. Mas a bola não parou de rolar e 2021 vem aí com tudo pronto para dar outra voadora nas nossas costas. Um grande abraço a todos que assistiram até aqui e um abraço especial para os membros do Clube dos Rabugentos. 2021 vai ser um ano especial para todos vocês. Então, tenham um feliz 2021!